Vai, 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 vai Na onda da maconha, muito louco embrasado Não é porque eu liguei de novo, que eu tô apaixonado Cê sabe o que eu quero, quando eu te arrasto pro barraco Cê sabe o que eu quero, quando eu te arrasto pro barraco Sabe? Sabe não? Vou explicar, ó Pra te empurra, empurra, o saco, pra te empurra, empurra Lá dentro, o saco, ela se envolveu com o sadau Cachorrão treinado, ela se envolveu com sete belo Cachorrão treinado, fica de fica de fica de quatro Fica de fica de fica de quatro Fica de fica de fica de quatro Porque o dia eu tô bolado Fica de fica de fica de quatro Fica de fica de fica de quatro Fica de fica de fica de quatro O sadau hoje tá bolado Lá e vai fuder a tua checa Ó, 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 vai Na onda da maconha, muito louco embrasado Não é porque eu liguei de novo, que eu tô apaixonado Cê sabe o que eu quero, quando eu te arrasto pro barraco Cê sabe o que eu quero, quando eu te arrasto pro barraco Sabe? Sabe não? Vou explicar Ó, bate, empurra, empurra O saco, bate, empurra, empurra Lá dentro, o saco Ela se envolveu com o sadal Cachorrão treinado, ela se envolveu com sete belo Cachorrão treinado Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Porque hoje eu tô bolado Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Brisadão de baseado A CIDADE NO BRASIL